E aí galera, aqui quem fala é o RZ, estamos aqui de volta com mais um vídeo, dessa vez partidas online aqui no Mortal Kombat 9 e a primeira partida vai ser Baraka contra Baraka. Eu nunca jogo muito contra Baraka, mas tá aí um vídeo que eu jogo com Baraka, eu sou o Baraka aí com a roupa alternativa e o Jackson Brazos é o Baraka normalzinho aí, vamo lá. Alguns combos de Baraka eu mesmo esqueço, e acabo errando, ele já conseguiu aí um combo legal, 30 hits. Ó, consegui aí mais um combo, consegui, se eu pegar inteiro vai ser bom, é, não foi inteiro inteiro, mas já deu 40%, ó, e mais um combo de 17 já deu a soma do, da primeira vitória aí do primeiro round. Então vamos para o segundo round, Baraka contra Baraka, vamo lá. Depois desse golpe aí dá pra continuar combos, eu acho, pelo que eu me lembro, né. Ele lembrou também desse golpe, eu não tinha dado nem uma vez, mas depois que eu dei ele lembrou. Não terminei direito o combo, mas já deu 25%. Não consegui continuar, mas tô na vantagem. Se ele conseguir terminar esse combo aí, direitinho vai ser muito dano, já foi 22%, é alguma coisa já. Tá tentando diminuir a diferença. Tá com 3 barras, eu tô apenas com 1, é, não tô mais com nenhum, mas eu gastei. Tá bem equilibrado, ele pode usar o S-Ray, pode fazer várias coisas, vamos ver o que ele vai fazer. Nada, ficou com 3 barras pra ele, e acabou perdendo a partida. Então vamo lá, próxima partida, vou ultramar, eu sou o Conti. Então vamo lá. Já vai aí o primeiro combo, mas ele conseguiu usar o Breaker, pegou aí logo na corrente, e terminou o combo aí com 22%, foi um bom combo. Acabei fazendo esse erro aí, mas já usei o Breaker pra não levar o combo, e partiu pra o meu combo. E conseguiu defender direitinho, vamo ver se ele consegue converter no combo aí, mais de 30% ou não. Acho que foi menos, é, 25%, mas já foi, mas quase que consegui emendar outro combo, não conseguiu. Mas vai conseguir ganhar o primeiro round aí, provavelmente, quer ver? É isso aí, golpe overhead, eu defendi embaixo, então levei, e a primeira partida aí, o primeiro round foi pro Matheus. Levou no canto, conseguiu continuar o combo, mas errou o finalzinho, que na hora de soltar a corrente. Eu usei, agora, esse golpe aí pra continuar meus combos, vou continuar na pressão, usei esse golpe aí que é indefensável, consegui outro combo, ele defendeu errado. Tô mantendo na pressão, deixei ele no canto de novo, vou continuar o combo. Provavelmente, eu vou ganhar esse round. Ele errou aí o finalzinho, e... Já era, eu percante, ganhei o segundo round com o Quanti. Vamo pro terceiro round, vamo ver quem ganha, Quanti contra o Scorpion, vamo lá. Eu vou ganhar um combo. Não, eu não precisava ter feito isso, não, né? Usado o break, eu podia usar o break em outro canto, mas... Vou levar a punição por causa disso, e ele tá com muita barra, ele pode fazer um combo bem. Não preciso usar a barra, mas já que estou na pressão, consegui outro combo, não tenho como quebrar o combo dele e vou acabar perdendo essa partida e já era, ele conseguiu o agarrão e Scorpion wins, Matheus ganhou, vamos para a terceira partida do vídeo, é o Noob Saibot, não, é o Noob Saibot, é, é o Shang Tsung, foi mal, Shang Tsung contra o Noob Saibot, eu sou o Shang Tsung, estou aí como inscrito do canal, que é o Ignub, IgnubR, IgnubR e vamos lá. Já fiz com a musica do Noob Saibot, vocês podem procurar aí no canal que vai ter, do Shang Tsung também, consegui roubar a alma, ele consegui virar o Noob Saibot, não fiz grandes coisas na forma do Noob Saibot, ou fiz, é, quase que eu ganhava como Noob Saibot, mas não consegui, ele usou o Breaker, e mesmo assim não conseguiu, fazer grandes coisas e acabou perdendo a primeira, primeiro round, né, então vamos lá para o segundo round, Shang Tsung contra Noob Saibot. Eu estou, é, muito tempo, muito tempo sem jogar contra, com o Shang Tsung e acabei, que não estou continuando os combos direito, está sendo um erro meu, admito. Ele usou o Breaker na hora certa, porque, desse aqui, fosse um combo maior, aí, finalmente consegui o combo, é, o finalzinho foi que eu errei, mas já deu 35% ao suficiente, ele está, é, quase perdendo, e, qualquer coisinha já era, qualquer cutucãozinho embaixo, cutucãozinho é foda. Mas não precisou, deu logo o uppercut mesmo, e consegui ganhar, mais uma partida aí para o vídeo com o Shang Tsung, e vamos para o próximo vídeo, vai ser o Reptile contra a Kitana, eu sou o, Reptile? Não, eu sou a Kitana, o Jackson Biggs é o, Reptile, e vamos lá, e essa partida vai ser bem, bem intensa. E aí, os dois, estão jogando bem, agora não foi nem um combo extraordinário, nem, nem nada demais, mas já está bem equilibrada a partida. Vamos ver se eu consigo fazer um combo aí, errei, mas já foi 20%, E errei de novo, eu errei o porra, velho, era para eu ter conseguido fazer esse combo aí, e acho que ele não vai precisar, nem pensar em usar o Breaker, porque eu usei o Lack, o Lack é um projeto, você não pode fazer Breaker nos projetos, então, já era, né? Primeira partida, primeiro round, ganhei. Consegui soltar uma Lack, 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 ele não, Lack, ah, Lack, Lack, Lack. Que merda, hein? Vamos lá, ele está com 3 barras, preferiu não usar o Breaker, vamos ver se agora ele vai usar ou não. É, teve que usar, porque ele sabia que esse combo ia ser bem devastador, né? Lá vai mais um combo, não consegui terminar. Estou bem na vantagem, ele está bem, é, na desvantagem, mas se ele conseguir terminar esse combo, já vai diminuir muita diferença, e já vai outro combo. Eu estou com o Breaker, é, fiz certo em defender. E toda aquela diferença que eu tinha feito, já era. Mas vamos lá, se eu conseguir esse combo inteiro, e... Não, puta merda, agora eu vou apanhar. Ó, puta que... eu fiquei esperando ele soltar, na verdade eu já sei, eu já lembro, eu lembro que foi isso. Eu pensei que essa bola dele, era a que ia devagar, por isso que eu esperei bem tranquilo. Mas quando veio, ele soltou, foi a... o golpe que é rápido, a bolinha de Gozman que é rápido. Então, me lasquei, mas vamos lá. Aí, se eu fizesse combo aí, é, não fiz, mesmo se ele tinha... Tinha Breaker, ele podia usar. Aí, vamos ver se ele está conseguindo terminar esse combo, não, porque ele usou o Breaker, sabiamente. Porque se não ia levar um combo bem... bem forte. Eu estou com muitas barras e... Menos Life, e dizer mais Life, mas a gente já tomou uma Life todinho. Mas vamos ver o que acontece agora. Posso usar o X-Ray se quiser. Mas isso eu nunca uso mesmo, porque não vale a pena. Algumas vezes vale, mas na maioria das vezes é melhor você guardar pra fazer muitas coisas. Como o Breaker, por exemplo. Estou tentando chegar pra fazer combo direto, mas não estou conseguindo. Gastei Barra e no final, soltei o outro Lack. Agora está pra qualquer um, vamos ver quem ganha. E... Até agora nada, ele conseguiu o Slider, conseguiu outro Slider. Já era, quase que eu consegui ganhar, mas eu não consegui. O Reptile ganhou, vamos para... A última partida do vídeo, eu sou... A Milena aí, estou com o Matheus, que é o... Que está de pontinha aí. Você já viu eu jogando muito com a Milena, porque tem uns personagens que eu gosto mais de jogar online. Que é a Milena, o Liu Kang, o Angel Cage e por aí vai. Mas como você viu aí no vídeo, já tentei aí jogar com o Reptile, o Shang Tsung. E no próximo eu acho que eu posso jogar... É... Reptile, eu falei? Não. É... Baraka, na verdade. Na próxima eu vou jogar muito com o Hermec e por aí vai, tá? Não vou jogar só com o Tempo, só com o Milena, só com esses personagens. Não vou tentar jogar com a maioria dos personagens possíveis nas partidas online, beleza? E contando aí a partida, eu já estou ganhando aí mais tranquilo contra o Matheus, se você quantir. Eu estou conseguindo defender tudo certo, né? Porque contra o quantir você tem que saber que tem golpes aqui embaixo, golpes ali em cima, você tem que saber quais são, então. Você tem que defender direito. Por isso que é bom jogar com vários personagens, que você percebe várias nuanceszinhas que você não perceberia se você não jogasse contra eles. Com ele, no caso. Vou tentar aí um combo, ele já conseguiu um Breaker. Vou terminar esse aí, já foi 24%. Mais alguns comboszinhos eu consigo ganhar. Já parece até que é Floresta e Victory, é. Vou só falar que ele já deu o Life de mim e eu fiz um golpe aí que não é seguro fazer. Se ele defender, já viu aí o que acontece. Conseguiu aí um full combo de 29%. Não consegui aproveitar essa oportunidade de combo, mas estou defendendo bem, então tá tranquilo por enquanto. Provavelmente eu vou ganhar daqui a pouquinho. Castei barra, estou sem barra nenhuma, mas ele conseguiu usar o Breaker, mas eu acho que eu vou fazer um golpe qualquer aí pra ganhar o meu Wii. Qual vai ser? Vai ser o agarrão e já era, consegui ganhar a partida. Então, muito obrigado galera, muito este vídeo até agora. Se gostou do canal, se inscreve aí. Se gostou do vídeo, dá o joinha, favorito e tudo mais. E é isso aí, vou nessa, valeu. Falou!